Em janeiro, nas lojas, Voices, para sempre, mais um lançamento em Mica, exclusiva. O perigo anda perto, invoco a guarda do céu, na Tua força eu posso vencer. Não abro mão do que é meu, os meus filhos são presente de Deus. Só há um Senhor, meus filhos o conhecerão. Exclusiva. Exclusiva. Levantará a bandeira do meu Deus. Baixo a guarda, levanto a bandeira do amor, me prostro aos Teus pés e levanto o Amor. O perigo anda perto, invoco a guarda do céu, na Tua força eu posso vencer. Não abro mão do que é meu, os meus filhos são presente de Deus. Só há um Senhor, só há um Senhor, meus filhos o conhecerão. Levantarei. 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 A bandeira do meu Deus. A bandeira do meu Deus. A minha voz. Pelas ruas. Travidas. Eu vou olhar. Não resistirei. Mal enfrentarei. Mal enfrentarei. Mal enfrentarei. É uma promessa. A minha herança. Levantará. 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 A bandeira do meu Deus. Exclusiva. Viva.